Boa tarde, pessoal! Olha, tive que parar aqui. Quando a gente vê uma florzinha, colorido, alguma coisa que parece um jardim, a gente para pra ver, né? Então, tô aqui, ó, vendo a nova do imigrante. Essa é uma cidade do Espírito Santo. Uma cidade na região de montanhas do Espírito Santo. E aí, sempre eu passo e vejo essa floricultura. Tem muitas coisas bonitas. Vamos entrar comigo pra gente ver? Só que sempre que eu passo, ela está de portas fechadas. Hoje, por acaso, né? Vi que ela tá de portas abertas. Então, aquela nossa curiosidade aumenta. Aquela nossa vontade de ver coisas bonitas, suculentas, plantas, cactos. Tudo assim, ligado à natureza, a gente gosta, né? Então, bora comigo, vamos entrar. Eu não, eu não creio que eu, que eu vai encontrar preço pra mostrar pra vocês e nem vai ser esse o meu foco aqui, tá? Eu quero ver assim, gente, porque é uma paradinha rápida. Eu quero ver assim, apreciar mesmo as belezas daqui, né? Não é bom a gente passar dez minutinhos só vendo coisa boa? Tanta coisa ruim já pra gente ver, ouvir, a gente querendo ou não, a gente tem que ouvir, a gente tem que ver. Então, quando a gente escolhe parar pra olhar, alguma coisa que seja coisa boa, né? Não é isso? Eu, pelo menos, penso assim, né? Então, vou compartilhar com vocês algumas belezas aqui dessa floricultura. Olha, parece que tem muita coisa bonita. Eu vim aqui há muito tempo atrás, era totalmente diferente. Vou me esconder um pouquinho debaixo dessa sombrinha aqui, gente, porque o sol tá queimando a cabeça. E olha que lindeza! Essa orelha de elefante vermelhinha. Tô vendo que tem colher de cobre. Deixa eu ver como é que está essa colher de cobre. Olha aquela renda, renda portuguesa. Acho que é isso, né? Essa planta morre toda e depois ela renasce. Eu acho lindíssima essa planta. Incrível! Só não lembro o período que ela faz isso, mas eu lembro que eu já vi várias vezes. Em algumas casas, ela praticamente morta, toda seca e depois você volta e ela tá toda verdinha. Olha o tanto de fantôme. Só até aqui, gente, já valeu a minha parada e ter entrado aqui nessa floricultura, né? Uma florzinha tão simples como a fantôme. Olha que isso aqui é grande, ó. Eu nem sei se eu consigo chegar lá no final. É bem extenso. Mas só de ver uma plantinha linda, de fácil cultivo, como a suculenta fantôme, a gente já fica feliz. E olha essa, desse tamanho. Deve ser a Black Prince, né? Mas tá enorme. Show de bola! Aqui é perto de um posto de gasolina. Tá vendo? Olha aqui outro canteirão. Olha eu aparecendo. Outro canteirão de fantôme. Vamos pra esse lado de cá, que assim que eu puder, eu já vou sair do sol. Olha mais colher de cobre. Aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ela tá mais bonita que a minha lá. Ela não tá com aquelas folhas feias. E tá no tempo também, né? Não sei porque a minha do jardim não fica com folha bonita, se ficar assim totalmente no tempo. Olha essa eufóbia. O tamanhão disso. Aqui embaixo, uma bacia, eu acho que é da Melaco. Também, a gente vê que é uma planta antiga, que já tem os caules ficando, que fica grandinho, né? Aí depois ele fica meio pendente. Isso demonstra que ela já tá bem velhinha. Olha o tamanho dessa eufóbia. Deve ter muitos anos aqui, porque a minha já tem uns três e não sai dos lá de pequenininha. Falar nisso, eu tinha dito que ia decapitar ela pra poder ver se o problema era na raiz e até hoje eu não consegui fazer. A gente vai lá no jardim, mas a gente vai com muita rapidez, sabe? Com o tempo bem contado. Olha esse arranjo, que coisa mais fofa. Lindo, né? Olha, como dizer que as suculentas ainda não nos encantam mais, né? Claro que ela ainda nos encanta. E pode ser, ó, eu nem faço questão, pode estar estioladinha. Olha a floração desse aqui, que lindinho, desse sedum. Outro arranjo maravilhoso. Você faz uma mistura aí de suculenta simples e dá um efeito bem legal também. Aqui tem folhagens. Bastante folhagens. Deixa eu entrar por aqui, que aí eu já me livro do sol. Passar mais alguns minutinhos aqui com vocês. Bromélia. Eu acho incrível essa bromélia assim, ó. Parece uma planta artificial, porque ela é diferente. Ela é bem diferente. Lá no cantinho tem alguns objetos decorativos de jardim, mas eu acho que não vai dar pra gente chegar lá, não. O acesso é meio, é meio complicado pra chegar lá. Então, a gente vai ficar observando algumas coisas bonitas por aqui mesmo. Olha o kiwi. Que lindo. Esse ônibus kiwi é maravilhoso. E nesse período agora que a gente acabou de sair do inverno, ele fica muito lindinho. Então, tem algumas suculentas aqui no chão. Tem essa eufórbia variegata. Bastante suculentas aqui no chão, ó. Os vasos. Olha que bonito isso. Olha a cor. Eu acho que não vai fazer jus ainda a imagem do celular ao que realmente é, gente. Tá magnífico. Esse aqui deve ser um tipo de cacto, né? E esse daqui, ó. Esse aqui é o dedinho de moça, né? O sedum dedinho de moça. Olha a floração dele que linda. Ele se confunde muito com burrito, mas eles são diferentes. Quem não conhece, confunde um com o outro. Mas se você colocar um perto do outro, você vê a diferença. O dedinho de moça é menorzinho e mais gordinho. E o burrito é mais compridinho. Sedum burrito. A paraguaense. É uma simplicidade que não perde a beleza. Nunca é essa paraguaense, né? Foi uma das minhas primeiras. E olha como tá bonita essa orelha de gato. Tá linda, né? A rafis. Agora nós vamos entrar na na área das folhagens. Ali um chifre de veado também pelo jeito bem antigo. Olha aí. Deixa eu puxar um pouquinho pra ver se a gente consegue ver alguma coisa. Mais coisas, né? De longe. Que eu não vou conseguir chegar em todos os lugares. aqui desse espaço. Essas pendentes aqui também estão bem bonitas. O que dificulta agora é o sol, né? Quando a gente faz imagem contra o sol, ele fica meio sombreado. Olha o tamanho dessa. Branquinha. Acho que é a calha argêntia. E olha isso, gente. Olha que lindinho. Vou ter que cuidar melhor do meu abacaxi. Eu tenho esse abacaxi ornamental lá e fica jogadinho. Nunca dá tempo de mudar ele de lugar. E ele nunca deu abacaxizinho. E você vê que é bonitinha, né? A frutinha ornamental. Um ripsale. Eu acho que é a tiora. Essa aqui é a lambari. Nunca vi com essa flor. Olha que incrível. Por isso, gente, eu sempre gosto de parar, né? Num lugar onde... Eu vejo um cantinho ali que tem planta. Eu gosto de parar e dar uma olhadinha. Olha outro vaso bonito também. Tudo com suculenta simples. Por quê? O que eu aprendo, tenho aprendido, é nessas minhas paradas, assim, na conversa com a pessoa. Olha que linda! Nas conversas com as pessoas. Então, a gente não tem como se debruçar sobre esse conhecimento da biologia. A gente tem tanta demanda no dia a dia. Mas quando você para, assim, e vê uma florzinha ou uma planta que você tinha curiosidade de saber o nome e ali você fica sabendo do nome, é um conhecimento a mais. Acrescenta no seu conhecimento. Tá muito bonita a decoração. Olha, gente. A decoração de jardim. Mas aqui, eu teria que dar a volta pra chegar lá. E a gente não vai ter muito tempo, não. Olha aqueles vasos em forma de cone invertido. e olha a quantidade de coisa que tem, ó. Aquele lá de lá eu nem fui. Passei só ali no meio. E agora eu tô aqui pra aproveitar a sombra, né? Porque nesse sol não dá. Olha esse aspargo. Eu acho que é o aspargo rabo de raposa. Alguém já me disse isso? Eu acho que eu nunca vi o nome dele escrito exatamente, assim, identificado numa floricultura. Mas eu acho que é isso. as bromélias aqui novamente. Vou ver se eu consigo ir mais à frente um pouquinho, ó. Que tem planta até lá no final. Mas, é... Pra passar aqui não tá muito fácil. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Olha que lindeza. E aqui é um mix, ó. Tem uma palmeira, um pé de jabuticaba, outra palmeira maior. e aqui estão, ó. Ali é o burrito e esse aqui é o dedinho de moça. Olha como ele é mais gordinho. E o burrito, ele já é mais compridinho. Quando você coloca um do lado do outro, você vê a diferença. com bastante facilidade. Então, gente, olha aqui também, esse lado. Vou fazer uma geral aqui. Agradecer por quem entrou aqui, me acompanhou, entrando nessa floricultura. Quem já deixou seu joinha aí. Olha o tanto de folhagem. Quem já compartilhou o vídeo. Eu também amo folhagem, né? Mas eu ainda não posso cultivar folhagens porque eu não estou lá no meu jardim todo dia e elas gostam de mais rega. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente finaliza aqui, ó. Olha, sempre renascendo. Um pedacinho do rabo de macaco ali, bem novinho. Aquele monte ali atrás, lindo. Essa é uma planta queridinha de todas, né? E olha essas folhagens maravilhosas. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Abençoe nossas vidas. Esteja cuidando de nós. Que nós estejamos no propósito dele. Que eu acho que isso é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus e eu vou seguir o meu caminho. Até o nosso próximo encontro.